O sol já desponta, o dia amanhece O calo já canta, fazendo sua prece O homem do campo, já cedo de pé O fumo picado, espera o café Café já tomado, sai logo ao terreiro O homem do campo, o bom brasileiro Que pisa contente, a terra orvalhada A ombro levando a enxada sagrada Quem é, eu pergunto, o real cidadão Que serve a cidade parando no chão Na terra plantando, com amor profundo O homem do campo, é o esteio do mundo Por isso eu bem digo, o homem do campo A mão calejada, no duro labor Não tem monumento, não fica na história Morrendo sem glória, ô bom labrador Vivendo sem nome, ô bom labrador É quem mata a fome, do nobre doutor A terra lavrando, sob um céu de anil Constrói a grandeza do nosso Brasil O Brasil A SpaceX O Brasil O Brasil Obrigado.